Fala aí pessoal do canal Solveira Bel hoje eu vou debater um tema que o pessoal tá tá falando bastante né que é a PEC dos gastos né o congelamento dos gastos por determinado tempo muita gente sabe que isso uma medida emergencial né não tô falando aqui que a minha opinião ela é é a verdadeira não tô falando aqui que a minha opinião seja a opinião é que deve ser implantado muito menos eu não fiz eu não fiz eu não fiz direito eu não estudei as leis não estudei é nada relacionado ao tema mas eu vou falar uma coisa assim porque que foi aprovado essa 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 PEC né porque que houve essa aprovação simplesmente porque o país está nessa situação como eu falei no Facebook né vou usar esse termo novamente é porque roubo foi desviado um oceano foi desviado um oceano do país o oceano Atlântico inteiro um exemplo de dinheiro do país foi desviado e agora quando se faz um uma coisa a lei para tentar retirar os peixes mortos o fedor ofende algumas pessoas realmente mas porquê porque o Brasil brasileiro a nossa educação é assim nós nós preferimos remediar do que trabalhar com com como é que diz a palavra me fugiu a palavra agora nós precisamos em vez de a gente trabalhar com prevenção não nós preferimos remediar a mesma coisa a pessoa ela sente dores né ela espera ela espera ela quase morrer para ir ao médico se o brasileiro fosse como determinados países não que a gente deve ser igual alguém né a gente a gente é duro mudar uma pessoa que já tem uma cabeça formada mais fácil não se é uma criança do que uma pessoa que já tem né o seu certo conhecimento essa pessoa que acha que ela sozinha consegue mudar o mundo né é possível tem gente que consegue mudar alguma coisa eu até digo você consegue mudar alguma coisa e pra 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 você pra algumas pessoas você sabe como que você consegue mudar muita coisa coisa é você ficando quietinho se você ficar quieto se você não não falar nada você ajuda você tá somando você tá agregando valores à sociedade simplesmente você fazer os seus deveres e e é um claro que pode ser uma coisa é preconceitosa da minha parte mas tem muitas pessoas que só sabem reclamar tudo tá ruim nada tá bom essas pessoas elas poderiam ajudar de que maneiras que elas poderiam ajudar ficando que a boquinha é se abdicando das suas opiniões né pegando fazendo a parte que lhe cabe né eu eu também faço parte dessa massa então assim uma medida que a gente você eu a gente poderia fazer o seguinte às vezes é melhor ficar quietinho ficar não não falar nada do que falar uma coisa que se você não resolve se você não consegue resolver um problema não crie dois se já existe um problema não crie mais um não 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 alimente o teu o problema do país o seu problema porque você não sabe ser criativo então você só sabe reclamar você pega uma 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 um erro de uma pessoa e você 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 coloca a sua opinião você joga você incentiva você incentiva as pessoas a falarem mal de de um erro de pessoas então meus parabéns você não fez nada você só prejudicou porque aquela pessoa ela é uma ou elas são dez ou elas são cinquenta mas o que que você tá fazendo você tá ajudando você tá ajudando essa pessoa você tá com ajudando ela expondo o que ela tentou fazer expondo é é como o senhor jesus disse na palavra dele jesus é estava né pois chegou até jesus uma prostituta é muita gente conhece é esse esse assim assim ensinamento que jesus chegou que deu né chegou a jesus uma prostituta e o judeus ia apedrejar e o que o senhor jesus falou ele falou para as pessoas e atirar é a primeira pedra todos ele todos pegaram a sua pedra jesus falou atire a primeira pedra todo mundo se armou eu você e todos nós se armamos mas jesus falou assim atire a primeira pedra que nunca errou que nunca errou que nunca pecou né então antes antes de você pegar a tua pedra e lançar na cabeça de alguém no corpo de alguém que já está ferido machucado lembre-se desse pensamento jesus falou atire a primeira pedra é quem não tem pecado e realmente atirar a pedra mas atirar ao chão porque nós seres humanos nós temos uma facilidade para ser juízes julgar as pessoas mas ajudar as pessoas ninguém quer ninguém quer pegar o brasil o país e levantar o país todo mundo quer colocar a culpa em alguém a culpa é do fulano a culpa é do beltrano mas a culpa nunca é minha a culpa nunca é do chaveiro abel a culpa é sempre do outro chaveiro gente isso é um círculo vicioso a culpa nunca é nossa nós nunca será que nós somos perfeitos aqui você é perfeito então quer dizer que a culpa é sempre do fulano a culpa da dilma a culpa do temer a culpa ah eu acho que se o temer fizesse ah meu amigo pense reflita a culpa não é toda dos outros você tem muita culpa você também faz coisas erradas talvez você faz coisas piores do que mas pense bem analise antes de jogar uma pedra de você pegar aquela pedrinha que você está jogando no teu vizinho no teu compadre na na pessoa que você é naquela pessoa que você acha você você talvez tem esse pensamento de um pensamento pobre de espírito que a a o teu vizinho é teu inimigo aquela pessoa que te faz mal a teu inimigo na verdade não essa pessoa também ela é ela é fragilizada por um problema por uma situação que faz ela ter ódio de qualquer um a qualquer preço então pense bem reflita medite não sou a melhor pessoa para te dar não sou a melhor pessoa para dar conselhos mas talvez sirva pra pra mim pra você brasileiros acordar errar olha o quanto ou o erro que foi feito aí nas nas administrações né que foi feito então como nós podemos reparar isso podemos reparar quando assumimos os nossos erros e não julgamos os erros dos outros trabalhamos com as nossas forças e não montado nas costas dos outros tá bom curte o canal do chaveira abel aí um tapa na 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 ignorância um tapa na hipocrisia porque isso é hipocrisia tá isso é hipocrisia você julgar você pegar a pessoa tá se afogando você pisar na cabeça dela para terminar de matar isso é uma baita hipocrisia você não ajuda em nada você não vai somar em nada tá vendo você não vai ajudar em nada julgando as pessoas não precisamos de mais juízes para condenar precisamos de pessoas que ajudem tá bom um abraço se você puder ajudar ajude se você não puder ajudar então infelizmente não faça nada fique quieto tá bom um abraço e tchau tchau e aí